Vou fazendo histórias Tendo a certeza de que o sol virá A iluminar a voz Que sai de encontro as canções Que por medo eu não cantei Trago em memórias Pensamentos voam de encontrar o seu No horizonte posso ver Um lindo pôr do sol O mesmo sol que um dia eu te dei Vou relem das cartas Relembrando tempos Que não voltam mais Um novo dia vem Tudo isso são canções Que eu guardei pra você lembrar Lembra dos caminhos Dos tristes sorrisos Ao luar, ao som do violão No horizonte o mar Parece aliviar a dor Deixa-te ao nascer do sol Canções que um dia eu guardei Retratam tudo que vivi Momentos de felicidade Os dias que eu não te vi Canções que um dia eu guardei A vida trouxe a inspiração Sua lembrança Sua lembrança veio com essa noite estrelada Em meu portão Já que você quer saber Eu não tive um dia assim tão bom Não quero conversar Não quero conversar Prefiro estar sentado aqui Mais uma vez Mais uma vez Canções que um dia eu guardei Retratam tudo que vivi Momentos de felicidade Os dias que eu não te vi Canções que um dia eu guardei A vida trouxe a inspiração Sua lembrança Sua lembrança veio com essa noite estrelada Em meu portão Canções que um dia eu guardei Retratam tudo que vivi Momentos de felicidade Os dias que eu não te vi Canções que um dia eu guardei Ei, 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 ei Sua lembrança veio com essa noite estrelada Em meu portão